Em Macedo Cabaleiros, o Instituto Politécnico de Bragança inaugurou uma nova escola, designada Escola de Negócios, que iniciará com uma pós-graduação no dia 29 deste mês. Sando a abertura, esteve presente o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Fernando Souza, o Presidente de Câmara de Macedo Cabaleiros, Benjamin Rodrigues, e o Presidente da nova escola, Nuno Ribeiro. Felizmente o papel do Governo com as instituições de ensino superior é um papel essencialmente motivador, ou seja, felizmente que nós temos um quadro legal de grande autonomia das instituições e que sobretudo o papel do Governo é esse papel de gerar sinergias, capacidades, gerar movimentos para que as instituições de ensino superior cumpram essa sua missão de qualificação, de desenvolvimento e inovação e de inserção com a comunidade. E portanto o papel do Governo é um papel de motivação e de dizer neste caso nós estamos satisfeitos com o trabalho que estão a fazer, é um trabalho que é importante para a região, é um trabalho que é importante para o país, que o país aprecia e que temos a certeza que sendo um bom trabalho para esta região vai ser um bom trabalho também para o país, porque ele vai ser motivador de facto de que situações semelhantes a esta, em territórios porventura também semelhantes a estes, possam acontecer e portanto que haja um desenvolvimento da capacidade empresarial mais transversal ao país para uma promoção de uma coesão territorial maior. A abertura da escola contou com a presença de vários palestrantes em que se alientaram a importância deste investimento na região para atrair mais jovens. Este projeto da escola de negócios é também em si mesmo uma parte do puzzle, ou seja, a escola de negócios vai servir fundamentalmente para conseguirmos trazer conhecimento científico para todo o tecido empresarial, uma vez que uma das considerações que tínhamos era que o tecido empresarial carece desse conhecimento científico, não só em termos de processo produtivo, mas fundamentalmente de inovação e internacionalização, por isso é que a escola de negócios é fantasticamente importante para esta região no seu todo, mas para o município de uma série de cavalejos fundamentalmente. O Politécnico tem já uma estratégia ao nível de internacionalização bem montada e agora vamos tentar, ao nível da tentativa de atrair alunos para a escola de negócios, vai ser muito estarmos perto das seções empresariais, estarmos perto das seções de municípios, da CIMS, isto é, fundamentalmente vamos tentar fazer com que esses parceiros possam, eles próprios, criar as necessidades e comunicar-nos as necessidades de formação. Dessa forma, consideramos que estando perto deles, será muito mais fácil para nós depois termos alunos para a escola de negócios. As vagas para a primeira edição desta pós-graduação já estão preenchidas com uma turma de 30 alunos e o custo desta primeira pós-graduação é de mil euros. No entanto, temos também já pensadas outras pós-graduações, uma delas, que falei há bocadinho, na área da gestão da Unidade de Saúde, temos também pensada já uma pós-graduação na área da gestão de IPSS, inclusive em reunião que tivemos já com o Sr. Bispo Miranda Bragança, foi uma das partes que acordámos foi avançar também com a pós-graduação nessa área e pretendemos depois fazer cursos breves, mais breves, para as empresas. A primeira pós-graduação com que avançou a escola de negócios, que é o sistema de normalização em contabilidade para a administração pública, teve, de facto, mais alunos daqueles que seriam esperados de início, portanto, cerca de três dezenas de inscritos quando as turmas que nós estávamos a contar na ordem dos 20. Foi já aqui dito que irá avançar também uma pós-graduação em internacionalização e outra em gestão de unidades de saúde. Para esta primeira pós-graduação, que marca o arranque da escola de negócios, está completa a turma e provavelmente teremos que abrir uma segunda pós-graduação. Esta escola de negócios vai contribuir para a formação de pessoas na região transbontana, como também estimular a economia no Conselho de Macedo de Cavaleiros. Aremos. Aremos. Obrigado.